E o jeito dela agir E o jeito dela agir, tá parando a minha mente O jeito inocente, tá parando tudo Até meu jeito de falar, de pensar, de agir De criar minhas paradas, tá parando tudo Até meu jeito de falar, tava de guti no pé Chinelinho havaiana, consegui te conquistar Com meu jeito favelado, beck bônus baseado Tu tá me elogiando, me chamando de safado E que eu não vou prestar, pra ficar na sua vida Por tempo determinado, tem um cara de safado O teu jeito provocante é que faz você brilhar Num round de dois segundos, nocauteando o recalco Na sua forma de pensar Tem dias que eu tô ficando louco, ficando maluco Menor prostituto na visão dela de me olhar Menina é mal criada, já passou na minha casa Fazendo loucuras antes de pensar Desce mais uma dose dessa aí Que eu tô afim de desabafar e esfriar minha cabeça Toma um pouco pra pensar Liguei lembrar daquela bunda Em cima da mesa E o jeito dela agir, tá parando a minha mente O jeito inocente, tá parando tudo Até meu jeito de falar, de pensar, de agir De criar minhas paradas, tá parando tudo Até meu jeito de falar Tava de guti no pé, chinelinho havaiana Consegui te conquistar Com meu jeito favelado, beck bônus baseado Tu tá me elogiando, me chamando de safado E que eu não vou prestar, pra ficar na sua vida Por tempo determinado, tem um cara de safado O teu jeito provocante é que faz você brilhar Num round de dois segundos Nocauteando o recalco Na sua forma de pensar Tem dias que eu tô ficando louco Ficando maluco Menor prostituto na visão dela de me olhar Menina é malcriada Já passou na minha casa Fazendo loucuras antes de pensar Desce mais uma dose dessa aí Que eu tô afim de desabafar e esfriar minha cabeça Com um pouco pra pensar E relembrar daquela bunda Em cima da mesa Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti